É grave o estado de saúde do motorista que teve o carro arrastado por mais de 2 quilômetros depois de uma briga de trânsito em Londrina. A polícia encontrou cervejas no carro do motorista que provocou esse crime de trânsito. O momento em que a caminhonete arrasta a motocicleta foi registrado em vídeo. O motociclista ficou caído na avenida Ayrton Senna, na região sul de Londrina. Ele e o motorista da caminhonete discutiram no trânsito. O condutor da caminhonete teria jogado o veículo contra a moto. E antes de fugir com a motocicleta, entre as rodas da caminhonete, ainda atropelou o motociclista, que ficou gravemente ferido. Teve uma fratura ali na região das costelas, ele acabou perfurando o pulmão. Infelizmente, a situação dele é bastante grave. O motorista da caminhonete foi parado não muito longe dali, na rua João Wycliffe, por moradores da região que testemunharam toda a confusão. Alguns, revoltados, agrediram o homem. De acordo com testemunhas, a briga começou perto de uma rotatória e seguiu pelos quarteirões. A suspeita é que os dois já se conheciam. Uma cerveja aberta com metade do líquido dentro foi encontrada na caminhonete. O condutor não fez o teste do bafômetro porque precisou de atendimento médico. Olha, apesar da gravidade do acidente, o motorista da caminhonete não foi indiciado ainda, mas, segundo a polícia, poderá responder por tentativa de homicídio.